Notícia boa vinda de São Paulo. A pesquisa Quest do mês de março para os candidatos a governador já colocou Haddad em primeiro lugar, com mais de 30%, com apoio de Márcio França e Boulos. E é isso que nós vamos lutar. E melhor ainda, se disser que Haddad é apoiado por Lula, ele passa de 40%. É isso aí, minha gente. São Paulo tá mudando e vai mudar pra melhor, com o PT no governo e o campo popular. Volta Bolsonaro!